Aí galera, hoje nós vamos ver o trailer oficiais do mais conhecido de Highball Friends 2, até tem a darma, não quero ver. Aqui é a roda gigante, vamos passear pro parque. O monstro rosa aparecendo, gente, o monstro rosa aqui. O monstro rosa passando. Caso, reino do Bluetooth aparece o Bluetooth. fall 2. Tá bom, sim. trailer oficial, tá bom. Vamos ver o outro. vamos ver a data de lan, a data não já sabe, mas agora é o misterioso aqui o ultimo trailer vamos ver começa nós andando começa estranho começa aqui o castelo do bull e a porta vem o azo babão que ta em ramblefrancs 2 mas vamos ver tem outro vídeo também tem outro vídeo reagindo e é só esses três aqui esse que é o vídeo eu tô muito ansioso para a nova atuação de ramblefrancs já confirmaram ramblefrancs até eles vai fazer o vídeo final final ainda vai lançar o 4 não 4 já tem mas o 4 eu já vi algumas pessoas jogando que é assustador tem os mais de metros e tudo mais e fui